Olá, mais um desafio para pais e educadores não brincarem. Crianças sem acompanhamento em internet podem não funcionar direito. Depois da baleia azul, a boneca Momo, chega mais um novo desafio pela internet. E uma criança de 11 anos no Reino Unido foi a primeira vítima e ficou gravemente ferido. Taylor Brum estava com um grupo de crianças mais velhas em um parquinho quando decidiram reproduzir um vídeo. Um vídeo banal, uma brincadeira, chamada Carrossel da Morte. É uma brincadeira. Esse vídeo já é um viral na internet entre as crianças e é como uma brincadeira que acontece no parquinho. A brincadeira consiste em usar uma moto ou algum motor que acelere um brinquedo girando. Tipo aqueles carrosséis que estão em vários parques, não só no Brasil, como no mundo inteiro. As crianças fizeram uma brincadeira onde crianças ficam nesse carrossel quando a moto gira esse brinquedo. Como o brinquedo acabou girando muito rapidamente, Taylor desmaiou, ficou com a cabeça super inchada e os olhos cheios de sangue. Tudo isso foi causado pelo efeito de centrifugação da força G. De acordo com os médicos, se o garoto tivesse ficado pouco mais no desafio, poderia ter sofrido um derrame cerebral. A brincadeira já sim, não se preocupe, já chegou ao Brasil. No caso de Taylor, ele desmaiou por causa da força da gravidade. Sua visão estava turva e seus olhos vermelhos, cheios de sangue. O menino foi socorrido, mas passa bem. Ficou alerta para os pais brasileiros. Esse vídeo, essa brincadeira, já sim. Chegou ao Brasil, muito cuidado com esses desafios que são lançados para os filhos de vocês, para as crianças de vocês. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.